O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro. O presidente que o texto apresentado apresenta uma quantidade muito grande de problemas. É claro que não seríamos contrário a que estados como Rorâmia e Mapá pudessem, evidentemente, ter gestão sobre os seus territórios, sobre as suas terras. Mas um alerta importante, já dado por vários parlamentares, dado pela frente ambientalista da própria casa, que não está contemplada no projeto nem no substitutivo, compromissos socioambientais assumidos anteriormente deveriam ser preservados nessa passagem de terra da União para os estados. Mais do que isso, possibilidades de ampliação de proteção ambiental, de reservas de proteção ambiental são áreas que não poderiam sair da União para os estados. Conhecemos como se dão os conflitos locais, de poder local. Não podemos desconsiderar a possibilidade de produção de lavagem de títulos fraudulentos de terra. O poder local, muitas vezes, se coloca em situação muito mais vulnerável. E mais do que isso, queria dar um destaque grande para isso, presidente e deputado Rodrigo Maia, é um destaque pessoal, inclusive, sobre a não exigência do georreferenciamento. Não há sentido desse ponto. Isso poderia passar por uma obrigação dos estados, mas não a anulação da necessidade do georreferenciamento, por exemplo, em terras assentadas. Os conflitos de terra local, muitas vezes, são mais violentos. Inclusive, basta ver o número de pessoas mortas pelo conflito de terra na história desse país. Muitas vezes, assentamentos feitos com as terras da União, algo que passarem para o Estado, podem gerar novos conflitos, e nós temos que estar atentos a isso. A não exigência do georreferenciamento é um retrocesso muito grande que não permite votar favorável nesse sentido. E mais do que isso, para terminar, a questão da dispensa me parece também temerário nesse ponto. Então, são pontos muito específicos, mas queria dar destaque e pedir a atenção do relator no que diz respeito à questão do georreferenciamento. Por que não passar? Por que abrir mão do georreferenciamento nessa passagem de terra da União para os estados do Amapá e de Roraima? Não há nenhum sentido. Isso pode aumentar os conflitos, pode aumentar o desmatamento, pode aumentar a mineração, pode aumentar coisas que nós não queremos, principalmente se esse passado recente do país, presidente. Então, por isso, sem essas mudanças, o voto será contrário.